A última saga de Boku no Hiro no mangá reforçou uma das teorias mais emblemáticas da saga de que é que Debbie é irmão do Xoto. Então fica comigo até o final deste vídeo que nós iremos falar disso tudo. Então, bora lá! Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique esperto porque este vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hiro. Antes de começar a falar de Boku no Hiro aqui mais uma vez, gostaria de falar para vocês que este canal não é um canal apenas de Boku no Hiro e de Shingeki no Kyojin. Pode ficar sossegado que eu estou correndo atrás do mangá do Nanatsu. Então, provavelmente ali eu vou começar a fazer reviews mais ou menos ou no mangá 278 ou no 279. Até o 280 é certeza que já tem a review aqui no canal do mangá do Nanatsu no Otazai. Como disse para vocês, nos últimos capítulos do mangá, uma das teorias mais emblemáticas de toda a saga de Boku no Hiro acabou ganhando força no mangá Cirque 92. A teoria surgiu quando Debbie apareceu pela primeira vez na história dando o ar na graça na Liga dos Vilões. Naquela época isso não passava de algumas maluquices de fãs que tentavam ligar só porque o Shoto tinha poder de fogo, o Debbie também tinha, eles teriam que ser irmãos. Mas algumas coisas acabaram mudando, outras peças do quebra-cabeça foram reveladas e pode ser que o mangá esteja caminhando para isso sim. Na sinceridade, eu acho que nenhum fã que acreditava muito nessa teoria tinha tanta fé que ela iria para frente. Isso tudo até a fala do Natsu no último capítulo de Boku no Hiro. E aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre três pontos que reforçam essa teoria de que Debbie realmente é irmão do Shoto. O primeiro ponto dessa teoria é quando o Shoto encontra o Debbie pela primeira vez ali no acampamento de treinamento da UE. Depois que Bakugou e Black Shadow são sequestrados ali pela Liga dos Vilões nós temos que Shoji, Midori e Shoto vão atrás deles para recuperar os seus amigos. Então quando tudo parecia perdido, que a Liga dos Vilões iria escapar a Yoma acaba soltando um raio de luz na sua barriga fazendo um tal até desmaiar e eles acabam indo para cima da Liga dos Vilões. Enquanto o Shoji consegue recuperar o Black Shadow o Todoroki e o Shoto não conseguem pegar o cristal ali, a cápsula em que o Bakugou estava. E aí que uma coisa muito interessante acontece. O fato de Debbie usar aquele jeito, você não conseguiu, você falhou, Todoroki e Shoto. Então ele fica meio assim, o Shoto olha meio para ele com algo meio emblemático parecendo que já tinha ouvido aquela voz. O Debbie olha para ele de um jeito um pouco mais como se conhecesse eles e isso acabou meio que deixando aquele climão ali naquela cena e eles acabam conseguindo escapar com o Bakugou. Isso é algo meio intrigante, mas ainda não dá para se chamar de uma pista concreta. Isso é algo que basicamente não dá para falar que tipo, olha, por causa disso dá para dizer que o Shoto é o irmão do Debbie. Dá para teorizar algo, mas fica algo muito raso que não dá nem para sair da superfície que é o que a gente vai falar nos dois demais pontos sobre essa teoria. Para mais vídeos de Goku no Hiro, deixe seu like nesse vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar esse canal a estar crescendo. O segundo ponto que fundamenta essa teoria é a relação de Hawks, Endeavor e Debbie. Algo muito interessante e bem sutil aconteceu no capítulo 192 que mostra que não houve casualidade nenhuma na relação que foi construída ali entre Endeavor e Hawks na cabeça de Rory Koshi tanto no capítulo 191 quanto no capítulo 192. No capítulo 192 nós vimos um pequeno Hawks brincando com o Endeavor de brinquedo. Isso já demonstra que o herói favorito do Hawks é sim o Endeavor, né? De parecer uma loucura que alguém ali com aquela braveza com seu jeito temperamental estourado possa refletir ali uma inspiração em alguém. E acabou surgindo um efeito na vida do Hawks que sentiu inspiração através dos atos de heroísmo do Endeavor. Já no capítulo 192 nós vimos que Hawks é um agente duplo e que está tentando ali enganar o Debbie para poder se infiltrar ali na liga dos vilões. Vimos que a relação dos dois ainda está crescendo mas que Debbie pouco a pouco parece estar confiando de que o herói número 2 irá mesmo trair os demais heróis. A pergunta que fica é por que de tantos vilões que a liga dos vilões tem Hawks teria que se meter logo com Debbie? Por que uma pessoa que cresceu vendo o Endeavor como seu ídolo, sua inspiração iria logo se relacionar com Debbie se algo não tivesse relacionado entre eles? Fica muito claro isso que há uma relação entre os três entre Hawks, Debbie e Endeavor algo que o Horikoshi ainda não revelou mas que com certeza vai fazer algum estrago na história a qualquer momento. E gente, calma que o ponto 3 vai deixar as coisas muito mais, muito mais claras. E para mais vídeos de anime e mangá não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lançam vídeos novos toda semana. E o terceiro ponto e o mais importante é a revelação de um quarto irmão do Shoto por Natsu no último capítulo de Boku no Hero. Quando Endeavor acaba chegando em casa por mais que Fuyumi tentasse recebê-lo bem a gente vê que a treta acaba explodindo logo de cara com Natsu. Natsu fala para ele que não se pode querer mudar de uma hora para outra que era impossível que ele perdoasse o seu pai e a última revelação seria algo muito bombástico. O garoto em seu momento de fúria acaba falando que algo muito terrível aconteceu com seu irmão Toyua e ele acaba não dando mais revelações sobre isso e é onde a gente pode criar algumas suposições relacionadas ao Debbie, ao Shoto e também ao Endeavor e toda a sua família. E através dessa fala do Natsu nós temos com que essa teoria acaba ganhando mais força ainda porque é algo que faz muito sentido já que algumas peças desse quebra-cabeça foram nos dadas recentemente. Pelo que parece, Endeavor fez algo terrível com esse seu filho e pela raiva, pela expressão do Natsu parece até com que seu irmão acabou morrendo através disso ou pareceu estar morto. O mais interessante disso é que Debbie aparece na vida do herói quando ele decide pagar pelos seus pecados. Se Toyua realmente for Debbie o herói ainda está muito, mas muito longe de quitar essa dívida. Como a gente pode supor através de um treinamento muito esforçado de algo que exigisse muito de Toyua ele acabaria sofrendo algumas queimaduras pelo seu corpo. E isso justificaria muitas coisas que o próprio Debbie tem. A gente vê ali alguns pontos no corpo do vilão a gente vê algumas parecem ser o tipo de queimadura não dá pra dizer e a gente pode até supor que seja algo relacionado também a enxerto porque quando há queimaduras no corpo de uma pessoa de níveis muito altos não há o que fazer mais com a pele da pessoa a não ser fazer enxerto que é colocar carne humana ali na pessoa pra que o corpo pudesse reagir e cicatrizar naquele lugar. Você pode perceber que o Debbie ele é um pouco deformado ali com as suas cicatrizes que deixou ele totalmente irreconhecível. Outra coisa que me chama a atenção é que Debbie e Shoto tem o mesmo olhar. Se vocês puderem perceber um pouco como os dois observam as cenas a maneira como eles agem com os cenários tudo através desses olhares são muito, mas muito parecidos. É muito bacana ver essa parada que o Horikoshi tenta esconder mas ele acaba deixando um detalhezinho ali que pode entregar isso que pode fazer com que realmente Shoto seja irmão do Debbie que é através do olhar. Se você ainda não percebeu provavelmente passou uma imagem aí no vídeo e cara, com certeza os olhares deles são muito mas muito parecidos. E isso é muito forte. Se você tem um irmão ou uma irmã ou algum parente tem o mesmo olhar que você você já percebeu isso isso é uma maneira de justificar muito forte de que o Debbie supostamente é irmão do Shoto. Mas algo me chama a atenção mais ainda é de Debbie não ter se revelado como filho do Enderbo quando teve chance. Se ele é mesmo irmão do Shoto por que ele não tomou essa atitude de se revelar ao seu pai? Isso não causaria um dano muito maior ao herói? Essas são algumas questões que faz com que a teoria acaba não se tornando totalmente confirmado pelos fãs. Porque mesmo que seja confirmado pelos fãs o autor pode mudar a qualquer momento. Mas pode ser algo que totalmente seja viável. O que essa teoria ainda não é totalmente viável por causa disso aí. E é como se a gente tentasse montar um quebra-cabeça o que Boku no Hero está sendo hoje. É como se a gente tentasse montar um quebra-cabeça e estivesse voltando peças. E claramente está voltando peças. A gente ainda está no capítulo 192 de Boku no Hero eles ainda estão no primeiro ano da Way. Eles ainda não terminaram nem o primeiro ano e para vocês verem como tem muita coisa para rolar nessa história ainda. E através disso tudo nós veremos o que está reservado para esse trio no mangá. Bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe aí nos comentários se você acha que essa teoria é algo viável ou se é totalmente coisa de louco. Ah, sai daqui você não sabe de nada não tem nada a ver Shoto não é irmão de ninguém apenas do Natsu da Foyumi e esse Toyuá já morreu há anos. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja de caneca filosofal e essa semana a gente tem os modelos incríveis de Pokémon. Se você curte deixar alguns objetos ali na decoração temos certeza que as canecas minimalistas do Pokémon vão ficar fantásticas na sua estante na sua sala no seu quarto gente não perde tempo vai lá na caneca filosofal o link está aí na descrição desse vídeo compre a sua caneca e ajude esse canal a permanecer no ar. Não deixe de conhecer as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo também no link de participar do nosso grupo Geek Brasil e etc e também no link de baixar o app do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias da cultura pop aqui na descrição desse vídeo está o link também para o nosso aplicativo E isso é tudo pessoal Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL